Estamos falando de um Pepe Reina que já participou de quatro Copas do Mundo, teve uma carreira muito grande. Nós estamos falando de Vila Real, nós estamos falando de Liverpool, jogou no Napoli também, não jogou? Jogou aqui na Lazio também. Como é que tu descreve a tua carreira? Se tu tivesse que descrever ela, olhar tudo pra trás, aquele Pepe que começou, como tu descreve toda essa caminhada e se tu voltaria e faria tudo igual? Exatamente igual. Eu me vou de minha casa, me faltavam três dias para cumprir 13 anos. Eu agora vejo a minha filha e digo, impossível, não sei como dizem. Fui de minha casa com 13 anos para ir a La Masia, a jogar com o Barcelona. Estive sete anos em Barcelona. E essa experiência? Com 13 anos. Essa experiência de jogar na La Masia? Meu pai me disse, Pepe, eu o mais importante que quero com o deixarte marchar com 13 anos, que para mim é um dolor no coração, é que ali estou seguro de que te vão convertir em uma pessoa de bem. Que seas futebolista ou não, é secundário. Ojalá tenha a sorte. Mas eu me aseguro de que a educação que te vai dar e que vais a ser uma pessoa de bem, isso vai ser minha ganância. A disciplina que o futebol traz, e que muitos outros esportes trazem, é uma educação que muitas vezes, se a criança não está no esporte, ela perde. E agora se está perdendo mais, com as comunidades, com as redes sociais, com as teléfonos, cada vez se está perdendo mais, lamentablemente. Verdade. E essa experiência dentro do centro de treinamento do Barcelona? Que é... Que é... Sonho de muitos, né? Isso, e é muito folclórica, muito se fala sobre. Sim, porque era... Aí encontras como uma família. Nós somos 35 de toda a España, de diferentes edades, desde os 13 até os 17. Todos com os mesmos miedos, com os mesmos sonhos, com o mesmo objetivo de cumprir o seu sonho de jogar no Barcelona. Mas sabíamos que muito poucos conseguem. Quando vai passando etapas e vai saltando obstáculos, te haces mais forte. E quando já llegas a cumprir o seu sonho, é... É... Miras atrás e dizes... De todos os que se han quedado, eu consegui. E eles têm uma metodologia muito... Tienes que estudar, tienes que... Por isso, meu padre se quedou tranquilo. É formação, né? É uma vida de formação, não somente como atleta, mas como homem também. Você perdeu muitas coisas, porque eu trabalhava menos aos meus pais, aos meus amigos, aos meus irmãos. Ele ir um fim de semana a tomar um café. Coisas que ali não podia ser. Não volta. E tu não volta, né? Não, não. E tu passa e não volta. E a mim me mereceu a pena. Mas há muita gente que isso não o viviu e não chegou a ser futbolista. E não foi pra frente. E não foi pra frente. Na maioria. Na maioria. O funil é muito grande. Muito grande. E depois de Barcelona, estamos falando de... De Villarreal. De Villarreal. Villarreal é... Agora, é uma realidade... Muito. Muito importante. Muito. Mas é o fruto de um trabalho bem feito durante muitos anos. Quando eu chego, eles estão começando a mudar coisas, é um clube que aposta por a base, por fazer as coisas bem, jogadores, sobretudo em essa época, espanyolos, e é um vestuário que eu me diverti um monte, me passei muito bem. O sentido do companheirismo que tínhamos era, depois dos partidos íamos tomar uma pizza, involuntariamente nos juntávamos porque não nos cansávamos de vermos e estar juntos. É um vestuário que eu estive três anos, cresci como futebolista e cresci como pessoa. Você jogou mais de cem jogadores? Tinha mais de cem jogadores. Você jogou mais de cem jogadores? Sim, 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 sim. Além disso, é um equipe que cada ano eu estava fazendo melhor. Naquele ano o Vila Real já tinha muitos estrangeiros ou era... No primeiro ano não, depois começaram a chegar futbolistas importantes, Riquelme, Palermo, era outro nível de vida real. Foi crescendo, Forlán, Anderson... O clube cresceu e os jogadores eram muito mais... Mas quando você chegou era uma realidade muito local. Muito local, né? Muito. Muito local. E depois de Vila Real? Liverpool. Quando conheceu o Lucas e disse, ó, daqui uns dois anos a gente vai virar uma família. Claro, claro. Acordemelo. Você diz, ó, vai fazer essa entrevista, cara. Não, foi... Foi o melhor momento de minha carreira. É a etapa mais competitiva. Sim. É a etapa onde eu... De verdade queria ser protagonista mundial do futebol. E é um equipe que é um clube que não se pode comparar com nada. Para mim, é o melhor clube no qual eu estava com muita diferença. Nunca você vai virar. É impressionante. O estádio, a gente, os fãs... Uma das coisas que eu queria fazer era tipo... O livro foi o seu melhor momento. Pronto, está respondido. Porque é um sentido de pertenência, de sentir-te identificado com muita gente. Um sentido de responsabilidade, porque têm uma fan base enorme, mas são um amor. Como clube, como aficiões, são os melhores. Então, vamos ver o menos nessa oportunidade. Então,...